Eu estava tranquilo aqui, deitadão, bem de boa, suave, e tá gritando um bicho aqui no meio da floresta, não consegui identificar qual que é, parece ser um juvenil, não sei. E também, além deste pequeno juvenil que tá aí, eu também tô escutando o Tarraptor, juvenil, aqui atrás, e Alossauros, espalhados por aqui, pelo que parece, porque um grita lá, o outro grita aqui. Pra cá, no caso. Vamos levantar agora, beleza? Dá um girinho aqui, vamos dar a volta, vamos agora se aventurar no meio dessa floresta pra ver o que que tá acontecendo. Porque daqui a pouco eu irei começar a ficar com fome e a gente já tem que começar a procurar, né, comida. Tá, cheguei aqui no muro, vamos chegar aqui mais pro lado, dar uma olhadinha aqui. Vamos ver, ó, tô escutando direto, velho, o bichinho. Vamos ver, tá tranquilo, não tem nada aqui. Lembrando que aqui geralmente é território dos Tarraptors, né? Que susto esses trecos aqui. Ai, meu, não, não, não. Brinks. Cara, calma, calma. Amigo, 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 amigo. Nossa. Dribblei. Certo, galerinha. Acabei voltando aqui. E agora estamos numa nova vida. Ali na frente tem um Barry Onyx. Ele acabou de caçar o filhote de Uta Raptor. Então, com certeza, esse não é um carinha legal. Vou correr pra cá agora. Eu, na real, tô com muita fome. Então, eu deveria tentar procurar alguma carcaça, alguma coisa. Correr aqui pra esse lado. Ai, ai, ai. Pera aí, será que a carcaça ainda tá ali? Mandar amizade pra ele. Ele já me viu, ó. Tá dando pra mim, aliás. Eu acho que ele devorou toda a carcaça já. Tá, vamos correr mais pra cá. Será que ele vai deixar eu tomar água? Olha eu me arriscando aqui. Completamente sem noção, né? Você é maluco, é? Eu sei, galera. Eu sei. Ó, vou tomar água. Ousadia. Ah, tô vendo ali, ó. Tá vendo atrás dele? Tem uma carcassinha. Então. É a carcassinha do Uta Raptor. Ele tá mandando uns grunhidos pra mim. Aqui, ó. Amigo, cara. Ó, ele manda amizade, ó. Beleza. Eu acho que ele caçou o filhote de Uta só por causa da fome. Se levantou. Ai, ai, ai. Ah, tá com um ninho ali. Caraca. Agora que eu percebi. É um Baryonyx fêmea. Ele tá olhando ali pra... Ah, eu não vou cair nessa. Nem pensar que eu vou cair nessa. Ele tá me atraindo pra lá pra eu ficar perto do ninho, né? E essa... Ó. Escutei outro filhote de Uta agora. Ai, ai, ai. Amigo, calma. Ai, tá vindo pra cá. Não, peraí. Ah, tá indo pra cima. Tá indo pra onde, véi? Meu Deus do céu. Ah, tá. Beleza. Tá pegando ali o Ava Ceratops. Ok. Então agora, de repente, a gente pode ir lá. Na carcassinha, no ninho dele. Dela, no caso. E devorar. Vocês viram que ela tava me atraindo em direção à carcaça? Porque eu... Pelo menos, eu acho que a estratégia era me atrair pro ninho. Sabe? Me atrair aqui pro ninho. E aí me eliminar aqui. Que daí eu ficava perto do ninho. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Ó, ó. Deitou ali, ó. Beleza. Caraca, galera. Muito obrigado. A gente fez uma negociação aqui. Ó, mas... Tem um bicho ali na água. Ó, é o Utinha. Me desculpe aí, Utinha, mas... Eu vou ter que te pegar. Eu... Eu não sei porquê, mas eu acho que se eu eliminar esse Uta, filhote, com certeza... A Bery... Tá, ok. Por favor, não me elimine. Caraca. Vocês viram que eu vi? Eu achei que ela ia defender o Uta, filhote. Mas eliminou ele. Beleza. Ó, tem outro Ava ali na direita. E eu tô escutando Galimimos agora. Tá, tá muito louco isso. Primeiro, eu achei que ela tava me atraindo, né? Pra me eliminar ali perto do ninho. Aí depois apareceu o Ava e ela eliminou. E agora apareceu outro Utinha, filhote. Veio ali conversar com ela. Eu achei que ela ia proteger até se eu atacasse. Mas eliminou ele. E agora ela tá correndo atrás de um Ava Ceratops que acabou de cair, coitado. Bom, melhor pra gente, né? Ela tem bastante carcaça aqui em volta. Mas eu ainda não confio nela. Com certeza. Tá dançando ali pra mim. Ó, ó. Aqui, ó. Dancia pra ti também. Tomara que ela tenha gostado de mim. Bom, agora eu estou aqui tomando água. Ela acabou de se levantar. Ela tava deitada ali fazia um tempinho já. E já estou 100% agora. Ainda estamos com a carcassinha aqui do Uta Raptor. Que eu tô degustando. Aquele Galimimos, filhote, eu acho que ele tá bem próximo aqui. Porque parece que o grito dele tá maior. Ele deve estar no meio dessa floresta aqui do lado. Onde o Ava Ceratops foi abatido. Eu tenho certeza. Que quando chegar os filhotinhos, ela vai começar a ficar mais agressiva. Porque ela pode achar que eu posso atacar eles, né? Eu tô aqui 0,602. Então não falta muito pra gente chegar na fase adulta. Pelo menos ficar ali jovem e adulto, né? No caso. E eu vou sair daqui já. Muito obrigado pela estadia aí, Baryonyx. Muito obrigado. Eu acho que na real a gente pode se aventurar indo atrás desse filhote de Galimimos. Já que a gente é filhote, a gente pode caçar filhote, né? Fica interessante até. Batalha fica de igual pra igual. Mais ou menos. Tô vendo o Alossauro aqui na minha frente. Ele acabou de pegar um Ava Ceratops. Eu acho que é um Alossauro. Tô me aproximando aqui. Parece que é adultão ainda. Com certeza ele vai querer me atacar se ele me ver. Eu não posso ir correndo agora porque senão vai fazer barulho. Então eu vou bem cautelosamente aqui pelo lado. Observando ele. Olhando também aqui em volta, né? Pra ver se a gente não vai dar de cara com outro Alossauro. Olha ele. Caraca! Tá comendo ali. Calma. Será que ele me viu? Não. Não, não viu. Tá indo pra lá, ok. Olha lá ele. Indo em direção ao Baryonyx. E ele não me viu. Mas ele olhou pra trás. Bom, enfim. Vamos correr aqui e continuar. Olha, tem uma pegada aqui, ó. Uma pegada grande até. Será que é desse alo? Hum, vamos ficar de olho, ó. Vamos ficar de olho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra cima. Na verdade, eu queria pegar um avaceratops até. Pra não dar tanta dificuldade pra gente. Pronto. Usei o faro. Mas olhando aqui em volta. Olha ali as pegadas, ó. O cara passou aqui, ó. Caraca, a gente ia dar de cara com ele. Imagina, ele poderia atacar com certeza. E agora... Ah, fiquei curioso. Agora é pra saber o que que tá acontecendo lá embaixo. Será que o Bary vai ficar em volta da água? Vai lutar com o Alossauro? Ah, curiosidade. Não escuta esse cara, não. Doze segundos depois... Acabei voltando pra ver, né? Minha curiosidade, infelizmente, chamou mais alto. E a fêmea tá conversando agora com o Alossauro. Tá mandando os grunhidos. O Alossauro também mandou. Tô na frente da carcaça de um ava aqui que a Bary caçou. Vou aproveitar e degustar, né? Ela nem tá vendo. Se eu não me engano, eu acho que ela eliminou um dinossauro. Olha lá o Alossauro vindo lá, ó. Saiu do mato agora. E pelo que dá pra ver, não é um Alossauro completamente adulto. É adulto, mas não totalmente. Aí, vamos comer. Se o alo vir na nossa direção, já saiu correndo. Tá, ele foi pro outro lado. Mas eu acho que a Baryonyx acabou de eliminar um carinha. Não sei o que que é. Não sei que tipo de dinossauro é. Inclusive, o Alossauro tá indo pra carcaça. Tá indo pra lá. Aonde ela bateu. Não sei se dá pra ver direito, mas... Tá bem em cima do Alossauro ali, ó. Tô vendo o vermelhinho? Então, ali é uma carcaça. Ok, tô degustando aqui. Terminando. E foi. Beleza. Já que não deu nada, parece que eles são amigos até. A gente vai embora. Vou deixar eles aí. E o alo ficou olhando pra mim. Tô me aproximando agora do Avaceratops. Vou tentar pegar ele. Vambora. Por aqui, ó. Vamos lá. Ah, é agora. Peguei. Aí, dei mordida. O Avaceratops tá nem aí, ó. Caraca, minhas mordidas... Ah, agora correu. Eu já ia falar minhas mordidas não tem efeito contra você, Avaceratops. Volta aqui. Vou ter que pegar. Caraca, escutei o bar aqui do meu lado. Fiquei com medo. Aí, ó. Mais mordida, mais mordida. Ok, corre atrás. Volta, Avá. Volta. É só umas mordidinhas, umas beliscadas. Ó, já tá sofrendo ali o sangramento. Perfeito. Eu já tô ficando cansado. Toma. Mais mordida. E ó, o Galimimus gritou de novo. Vambora. Acelerando. Caraca, a velocidade do bicho. Volta aqui. Meu sangramento, eu acho que vai derrubar ele. Perfeito. Aí, ó. Toma. Ah, vai mais pra lá. Isso. Foge do Baryonyx. Que o Bary tá pra lá, né? Então, acaba sendo melhor se o Avá correr pra cá mesmo. E agora eu perdi o Avá. Cadê o Avá? Caraca, desapareceu. Humilhante. Onde é que você está, Vinha? Onde você está? Aqui tá ele, ó. Hê! Conseguimos eliminá-lo pelo sangramento. Muito bom. Caçada perfeita aqui do nosso Dilophosaurus filhote. Acabamos que não chamamos muita atenção também. Maravilha. E novamente o Galimimus gritou. Tá. Vou ficar aqui deitado, recuperando agora. Bom galera, a gente vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado, se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos, valeu a todos Realmente espero que você tenha gostado A gente fez umas caçadas bem legais Fomos eliminados no começo por um ceratossauro Mas faz parte, né A vida jurássica é assim mesmo Mas valeu a todos, muito obrigado, até mais e tchau E o Baryonyx E o Alossauro estão lá atrás conversando ainda Acho que eles viraram amigo mesmo Que lindo Valeu Amém Amém Legenda por Sônia Ruberti